Nossa meu Deus, mas que burro gigante Se fosse um troféu, colocava na estante Fala, time Caizado E olha quem está aí Além de vice-campeão do BBB 18 Vamos te encasar Caizado está no meu limite Fico extremamente feliz de ter feito parte da preparação Para todas as provas Vocês vão se surpreender com a resistência desse cara A garra, a vontade de vencer Vocês vão ver que ele não desiste Caizito Vai com tudo meu amigo Te amo Olha o que está aqui E olha o que está aqui E olha o que está aqui Bom dia, todo mundo Hoje estou muito, muito feliz Tenhamos um ótimo dia É um domingo abençoado Tenhamos um ótimo dia Domingo abençoado Para vocês todos Boa tarde, todo mundo Como vocês estão? O que vocês estão fazendo? Como foi seu dia? Gente, hoje é dia do globo Agora eu estou assistindo Fantástico Depois vou assistir O paredão do BBB Vamos, time Caizado Só resta saber se tem talento para estar no limite E já já a gente aumenta a lista de confirmados aqui mesmo A lista de confirmados aqui mesmo Durante os comerciais do Fantástico Fica ligado E olha quem está aí Além de vice-campeão do BBB 18 Vamos, time Caizado Só resta saber se tem talento para estar no limite E já já a gente aumenta Tem mais gente vindo por aí A gente segue revelando os nomes que já estão no limite E vai precisar E olha quem está aí Caizado Além de vice-campeão Caizito Vai com tudo, meu amigo Te amo Ai Olha o que está aqui, olha E olha o que está aqui E olha o que está aqui E olha o que está aqui No No Limite E eu achando que tu estava reformando o AP aqui em Curita, irmão Porra, quando eu entro no Instagram Está aí Meu piá No No Limite Sucesso, irmão Boa sorte Lá e conta comigo Caizá, papagaio, o cara dos BBB e Jéssica, a princesa Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Eu não vou dar conta Produção, produção Eu vou infartar, meu Deus Então quer dizer que nós temos Quarteto Fantástico no Limite, papai Minha Nossa Senhora Loirão, vulgo, pau, carolina Viegas, monstro sagrado Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Caraca, caraca, caraca É, Caizá está no limite Agora sim eu tenho para quem torcer no limite Vai com tudo, irmão Boa sorte Tem torcida aqui fora Acredito em você Moleque é sanguando só Esse sim ele leva Vai, moleque Tamo junto E aí E olha quem tá aí, Kaysar. Além de vice-campeão do BBB 18, ele também é campeão da dança dos famosos. Só resta saber se tem talento pra estar no limite. Tem mais gente vindo por aí. E a gente segue revelando os nomes que já estão no limite. Carol Peixinho, a Cinderela Baiana desfilou toda a sua energia no BBB 19. Bom, tomara que tenha guardado alguma reserva, porque vai precisar. E olha quem tá aí, Kaysar. Além de vice-campeão do BBB 18, ele também é campeão da dança dos famosos. Só resta saber se tem talento pra estar no limite. E já já a gente aumenta a lista de confirmados aqui mesmo, durante os comerciais do Fantástico. Fica ligado. E olha quem tá aí, Kaysar. E olha quem tá aí, Kaysar. E olha quem tá aí, Kaysar. Se fazia um troféu, colocava na estante. Bom dia a todo mundo. Tenhamos um ótimo dia e uma ótima semana. Eu tô aqui no apartamento novo e hoje vai começar o trabalho do Gesso lá em cima. Gente, estou muito feliz. O apartamento vai ficar muito, muito, muito bonito. Aqui a gente vai colocar o Gesso e vai colocar esse sled, vai colocar o gesso muito bonito. E estou muito feliz com um apartamento novo. Eu tenho certeza que tudo vai ficar ótimo. Deixa eu falar pra vocês sobre essa empresa Movipar top demais, gente. Olha aqui. Esses quartos são desse jeito, tá? Acorda, minha irmã. Eles fizeram um projeto maravilhoso pra um apartamento inteiro. Meu quarto, minha mãe e meu pai e quarto, minha irmã. Armaram os colarejados. Fizeram um projeto maravilhoso demais. E em breve desenvolveram a mudança como ele vai ser aqui. Cara, não sei como é que eles conseguiram botar armário aqui, sabe? Tipo, cama, armário, quanto? Vários armários. E ainda camão. E o que tá me botando aqui? Tem televisão, tem escrevaninha, tem... Tem várias coisas. Movipar, muito obrigado. Tamo junto, tá? E em breve vou postar pra vocês verem como é que ficou o apartamento. É nóis!